MÚSICA 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 Fala galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar Hoje de manhã de sol, aqui em Lelfim Moreira Uma bela manhã E, bom, no programa de hoje Eu vou apresentar pra vocês Mais um personagem Aqui do município de Lelfim Moreira Uma pessoa que ela mora Aqui não há muito tempo Mas ela já se adaptou A cultura e os costumes locais E, inclusive, ela Ela é uma empreendedora, por assim dizer E ela Ela faz pães de queijos E salgados aqui Eu já tive a oportunidade de experimentar Alguns desses salgados E eu posso dizer pra vocês Que ela realmente É muito boa no que faz E eu conversei com ela Eu fiz uma pré-intervista com ela Achei a história dela O background dela muito legal E eu quero contar um pouco dessa história dela Então, eu agendei essa entrevista com ela hoje A gente vai lá no espaço de trabalho dela Onde ela faz Tudo acontecer E vocês vão conhecer E vocês vão conhecer um pouquinho mais Do que é De como ela começou Como que ela veio aqui pro município E o que ela faz hoje em dia pra sobreviver Então, é uma história bacana E eu acho que vocês também vão se surpreender E vão gostar bastante De tudo aquilo que a gente vai mostrar nessa entrevista Então, agora eu tô saindo aqui de casa E a gente vai lá pro espaço de trabalho dela Que eu acredito que seja um dos ambientes mais gostosos de se trabalhar Bora lá Dona Márcia Bom Licença Licença Senta aí um pouquinho Eu tô só Já começou? Ficando a limpeza aqui Pra sobrar espaço pra me expor pelo menos as coisas Tá bom, pode ficar à vontade Vou esperar aqui Bom, gente Acabei de chegar aqui na casa da Dona Márcia Tô aqui com ela E justamente pra apresentar pra vocês Conforme eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo Então, Dona Márcia Obrigado por receber a gente aqui do Verbo Mostrar na sua casa Pra começar Eu queria que a senhora se apresentasse pro pessoal Falando o seu nome E onde a senhora nasceu, efetivamente Eu nasci, né, uma boa tarde primeiro Eu nasci em Capelinha, norte de Minas Gerais E hoje eu resido aqui em Delfim Moreira Delfim Moreira E há quanto tempo faz que a senhora mudou para Delfim Moreira? Quatro anos Quatro anos Quase cinco Quase cinco E antes de Delfim Moreira a senhora morava em qual cidade? Juatuba Antes de Belo Horizonte Antes de Belo Horizonte? É Tudo em Minas Gerais? Tudo em Minas Legal E o que que... O que que levou a senhora a escolher Delfim Moreira Pra estar colocando... Estar se estabelecendo como residência pra senhora? É... O meu marido, ele trabalha no ramo de peças de moto Certo Então ele trabalha viajando E ficava meio longe Ele faz aqui o vale do Jequitinhonha Vale do... Do... Do Paraíba Desculpa Jequitinhonha é onde eu moro Morei É... Aí ele aproveitou Achou que estava meio longe Pra ir pra Belo Horizonte E voltar Ficava meio distante de casa Aí optou por a gente morar Ou voltava pra Aparecida Onde eu já morei 20 anos Ou então a gente procuraria um outro lugar Nisso a minha irmã veio Conheceu um rapaz aqui Casou Aqui na Barreira Eu... Era muito apegada a ela Vim junto com ela Aí eu escolhi aqui Por aqui ser bem assim Friozinho Gosto muito do lugar frio A senhora prefere lugar frio? Amo frio E pros pão de queijo onde eu trabalho Pra mim eu achei que foi bem melhor É perfeito Sim Tudo bem do seu marido que ele já trabalhava Pra senhora Você já trabalhava com... Fazendo pão de queijo Fazendo encomendas Ou tudo isso começou aqui Efetivamente? Não Eu trabalhei no comércio de roupa Lá em Aparecida Eu tinha uma barraca lá Daí o meu filho casou Foi pra Belo Horizonte Mais velho Daí ele falou Mamãe Aqui a senhora vai ficar mais próximo de mim E da minha... E da avó dele Que é a minha mãe Que mora em Joatuba Daí eu resolvi ir pra lá Abri uma loja lá Mas... Não deu muito certo Eu... Comecei a vender pão de queijo lá Trabalhei num sacolão lá Né? Muito tempo lá E dali eu conhecia os queijos e tal Daí eu parti pro pão de queijo Sabe assim como que Deus falou assim Faz pão de queijo pra vender Eu comecei a fazer Aí o pessoal começou a gostar E elogiar muito E eu fui sentindo aquele prazer em agradar Aí eu comecei cada dia melhorando mais o pão de queijo E com mais gosto de queijo Aí foi onde Quando eu mudei pra cá Aqui também eu comecei com pão de queijo Entendi Aí eu fazia Saia pelas ruas vendendo ele assado Onde a propaganda foi surgindo Eu fui divulgando E foi aumentando os pedidos E hoje eu tô aqui Né? Devido a pandemia No meu caso eu sou de risco Eu fiquei aqui Unir os pão de queijo Os outros salgados Que é de família, né? Receita de família E comecei a fazer E é onde deu certo Graças a Deus E hoje eu não venço os pedidos Então pra você Nessa questão de divulgação Não foi bem natural Na verdade Foi mais um boca a boca Foi boca a boca Foi E o que ajudou também Foi o fato de Delphi Moreira Ser uma cidade pequena Isso E eu sou assim Graças a Deus Muito comunicativa Eu chego em qualquer lugar Eu já ofereço E eu tô sempre agradando O pessoal Isso aí é espontâneo Né? Eu faço com muito carinho Se a pessoa tiver o dinheiro Ele compra Se não tiver Pode comer Entendeu? E graças a Deus Nossa É tipo da cultura mineira É E hoje você Você divulga também O trabalho Que a senhora faz Na cozinha Fazendo pão de queijo Via Instagram É No Sabores de Minas É isso né? Isso Sabores das Minas Gerais Sabores das Minas Gerais Inclusive eu vou deixar aí pra vocês Gente O link Pra que vocês acessem O perfil dela Lá tem tudo Tem todo o cardápio Que vocês quiserem Pra encomenda Então Por enquanto em São Paulo Não tá entregando Mas se vocês estiverem aqui Em Delphi Moreira Vocês sabem a gente procurar Dona Marcia Eu já atendi São Paulo aqui Já atendeu também? Já Mas a senhora entrega pra lá? Mas eles vêm aqui Ah tá Eu tenho Eu tenho Taubaté Que veio até aqui Legal Tenho Piquete aqui perto Né? Guaratinguetá Tudo Eu Quando dá Eu faço essas entregas Sempre quando A maioria da minha família Mora em Aparecida Aí quando eles vêm me visitar Já levo Encomenda dos clientes Entendi Já aproveita Já aproveita Já conhece Já o que a senhora faz Isso E São Paulo também Em Mogi Eu tenho cliente lá Nossa Já tenho E se Deus quiser A hora que passa essa pandemia A gente vai tá na estrada E no começo Como que foi Tá lidando com essa parte Do digital No Instagram Eu apanhei Apanhou? Eu tenho Uma pessoa Aqui em casa Que é muito especial pra mim Que é o meu filho mais novo Ele que Eu já falo Filho Por favor Responde aí Aí ele já responde Tudo bonitinho O pessoal pede o cardápio Ele já manda Sabe? Ele é rápido pra digitar Porque às vezes Eu não posso parar O que eu tô fazendo Porque é só a senhora É Aí eu tenho que tá fazendo E eu mesmo gosto De pôr a mão na massa Sabe? Aquele carinho especial Aquele toque Tem que ser o meu Tem que ser o da senhora Tá certo A energia boa Tem que ser a minha Tem que ser o da senhora Legal Bacana E qual que foi A maior dificuldade Que a senhora encontrou No começo De tudo? Foi Pra falar a verdade Consegui os queijos Consegui os queijos? Em Minas Gerais? Em Minas Por quê? Porque eu não tinha Uma condição É aquilo que eu te falei Financeira boa Ah, entendi Teve a mudança Né? E na época Meu marido Teve parado um tempo Com o serviço dele E daí a gente chegou aqui Eu falei Onde que... Eu não conhecia ainda Assim o pessoal Pra não saber, né? Foi onde eu conhecia A queijaria Né? E eu fui lá na fábrica E comecei a comprar A queijaria que fica É, aqui A queijaria é daqui Da montanha E aí o pessoal Me ajudou muito, sabe? Eu agradeço Me ajudou muito E aí eu tinha uma parceria Com a dona da queijaria Legal E ela levava os queijos Os pães E me dava queijo Aham Onde ela levava pra Santos A loja dela em Santos E pra São Paulo Entendi É, a gente tinha uma parceria Nossa, que engraçado A maior dificuldade Com queijo É, mas Deus ligou tudo Aham Eu já vim conhecer ela Que foi muito boa comigo E... E já teve uma simpatia E ela me... Fornecia queijo E eu fornecia pão de queijo Que bacana Aí sim Aí foi bom Aí deslanchou as vezes Deslanchou Aí quer dizer Eu não tinha dificuldade Com queijo Aham E depois O moço do Mercadinho É... Me apresentou O vendedor De fécula dele E é onde eu Comecei a comprar Aí nisso Eu não comprava mais quilo Eu comprava Quinze pacotes de cinco quilos Entendi Que o vendedor Vem até aqui trazer Essa semana mesmo Ele deve me trazer Que eu faço com a fé O bacana então É que além da senhora Conseguir essa parte Do próprio empreendimento A senhora ajudou também No... Pra estimular o comércio local Comprando de produtor local Isso Legal Foi uma parceria Todo mundo Foi parceria Isso Então É muito gratificante Eu falo que Isso foi provisão De Deus Sabe E Deus foi colocando Os clientes Sabe Aí um come Aí é muito bom Aí onde eu chegava Eu não precisava falar Quem tava perto Falava É o melhor pão de queijo De Delfino Aí o outro já comprava Aí menino Mas que pão de queijo Delicioso Olha eu vou te contar Eu tenho muita gratidão Porque esse pão de queijo Pra mim É Até hoje Eu ainda escuto História desse pão de queijo E Aí às vezes O pessoal falava pra mim Assim Mas o que você põe Nesse pão de queijo Que fica tão gostoso Eu falei Eu diria É muito amor Né E muito queijo Bom É bom em consideração isso Que a senhora tá falando Então Agora Eu vou Eu vou pedir pra que a senhora Me mostre Como que a senhora faz Esse pão de queijo Pra gente ver Na prática Como que funciona Pode ser? Com o maior prazer Então vamos lá Bom gente Eu já tô aqui Com a dona Márcia Onde A mágica acontece Ela inclusive Já fez Uns pãezinhos de queijo Aqui A gente vai comer Com O típico café Mineiro Ela tava mostrando Pra mim Essas Peças Essa daqui Basicamente É a matéria-prima dela Esse daqui Qual o nome desse queijo? Esse é o parmesão 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 Esse daqui E esse aqui É a mussarela Mussarela Aqui também é a mussarela? Não Esse é um requeijão Ah é um requeijão Requeijão artesanal Ah que bacana Ele é pra rechear o pão de queijo Entendi Ah esse é o que a senhora recheia Eu recheio o pão de queijo com esse requeijão aqui Entendi Muito bom Nossa ele é maravilhoso Depois se você quiser provar E esses daqui a senhora utiliza normalmente pra fazer o que? Pra fazer o pão de queijo Também Eu falo ele Legal Misturo os dois Legal E coloco junto da máscara do pão de queijo Entendi Tá E coloco também ovo caipira Ovo caipira Ovo caipira que vai Também é um segredo É Alguém tem umas pessoas que pede pra não colocar Porque acha um pouco forte Daí eu já não faço Entendi Eu faço com o outro ovo Entendi Bom Se você é daquele que não gosta de ovo caipira Então você pode ter certeza que ela também faz com outro tipo de ovo Não tem problema E mostra pra mim então o forno que a senhora faz Vem aqui pra você ver Esse é o forno Esse é o forno E o que que tá lá assando agora? Aqui eu tenho empada Empada Né Empada de palmito, a de frango Tem a de bacon também Mas eu ainda não coloquei Legal E aqui o pão de queijo recheado de frango Olha isso Esse é recheado? Esse é recheado de frango Entendi E quais são os recheios que normalmente a senhora faz? Pizza De calabresa Presunto e queijo Certo E o de requeijão em barra Que é aquele requeijão que eu mostrei Esse daqui Isso Frango com catupiry Romeu e Julieta Que é a goiabada de queijo Né Aham É Já falei os dois da pizza Já Os dois da pizza Então Bom Opção O pessoal tem Tem E eles procuram muito o de frango O de frango com maçãe? Então ele é Entendi Mas Em média Quanto que a senhora Atende de encomenda Por semana? Olha Eu forneço até padaria Ah A senhora fornece padaria também? Sim Legal A padaria Eu forneço pra consumo Do pessoal Da padaria Que são os recheados Que eles gostam muito Do de frango e do de requeijão E tem o grande Já prontinho Quer dar uma olhadinha Só pra você ver Eles Eles Esse aqui é do pai Cervejinha pra acompanhar Esse aqui é do pai Esse é seu Tá Olha só De requeijão Eu tô servida Aham Né Daqui O pessoal Busca muito Aqui na porta São esses aqui Ah tem chifa Ah chifa Chifa A senhora também faz chifa Faço chifa Legal Certo Daí Esse aqui Esse tamanho aqui Eu forneço padarias São os vaiares Isso Isso Pra eles atenderem no balcão Aham Né E aqui os recheados Aqui eu tenho recheado Tem o de pizza Esse aqui é frango Aham Certo Tem de requeijão Olha Tem esses aqui Que são muito famosos Que é o grande É o grande de pizza E o de frango Muito bom Ah o de pizza Que gracinha Olha Olha Muito bonitinho Bom gente Agora chegou a hora Mais difícil Do meu trabalho Que é Experimentar O que a dona Marcia fez Ela já Trouxe aqui pra gente Várias coisinhas E Eu vou começar Justamente Pela empadinha Que Foi Uma das coisas Que eu ainda não provei dela É Vou experimentar E vou falar pra vocês O que eu tô achando De tudo isso aqui Tá Gente Gente Vou falar pra vocês Que era tudo aquilo Que eu imaginei E mais um pouco Dona Marcia Tá realmente De parabéns Tudo aqui Eu vou experimentar Agora Não vou deixar Vocês passando Vontade Então a gente Vai comer depois Mas Bom Eu quero agradecer A dona Marcia Por estar recebendo A gente aqui Do Verbo Montilar Na casa dela Por preparar tudo isso Aqui pra gente Por mostrar um pouquinho Do dia a dia dela Quero agradecer A família dela também Que tá aqui Nos bastidores Mas também tá ajudando a gente Obrigado por tudo Dona Marcia E agora Eu quero deixar pra senhora Aí Fazer o convite final Pro pessoal do Do canal Do pessoal do Verbo Montilar Fica aí o recado Pra senhora Se a senhora quiser Mandar uma mensagem Pro nosso público Pra nossa audiência Fica à vontade Muito obrigado Eu fiz isso aqui Com muito carinho Eu acredito Você pode ter certeza Tá Tanto é Que eu quero Aproveitar Como você mesmo falou E convidar O pessoal do Verbo Mochilar Pra poder Tá aqui com a gente Vem conhecer Delfim Moreira As maravilhas daqui Que tem muitas cachoeiras Gente Muita gente simpática Tem Olha De atenção Aqui não falta E aproveita E dá uma passadinha aqui Eu vou estar com tudo isso aqui Já que não estão fazendo nada Já que não estão fazendo nada E venha comer O que o Ramon está comendo E não quer dar pra vocês Não vou dar Esse aqui é meu Se vocês quiserem O que vocês quiserem Pode falar Pode pedir Que eu vou O que eu não souber Eu vou pesquisar E vou fazer Tá certo Eu vou realizar os desenhos Tá certo Tá vendo Ela não é gente da lâmpada Mas ela consegue o desenho Eu consigo Eu consigo Bom dona Márcia Obrigado mesmo Obrigado por tudo E vou deixar aquele recado Pra vocês Porque Sempre E sempre Eu quero reforçar essa mensagem Porque Viajar é preciso Viver a necessidade Até mais gente Muito obrigada